Sempre! 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 Perché io volevo dir il tuo cuore di battaglia di e io ero santo già! Eravamo tutti pronti a morire ma della morte noi mai parlavamo! Parlavamo del futuro Se o destino já lontana, o recuerdo de que os dias sempre unidos, citará. Recuerdo que depois venceu l'alba e depois alguma coisa de repente cambiou. Se domani era venido, e a noite era passada, c'era o sol no céu, soltou na liberdade. Avanti! É uma emoção forte e indescrivível salire sobre este monumento e prender parola, por primeiro, como cada ano, para concluir a margem comemorativa em honor dos nossos partidos. Aqui cê com nós o espírito dos nossos partidos, que lutaram, que combateu e que são mortos por nossa liberdade. Hão versado o seu sangue para combater e vincar a canaia nazifascista e donarmos, assim, aquela liberdade de que nós, cada dia, devemos sentirmos responsáveis. Então, há muitas coisas em comum entre Cuba e Itália e por isso para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. E por isso, há tantas coisas que unem Cuba e Itália e para mim é um grande prazer e um honro estar aqui com vocês. Hoje seguimos resistindo e seguimos luchando contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro que enfrenta Cuba. Hoje nós continuamos a combater e continuamos a resistir contra o bloco econômico, comercial e financeiro que aflige Cuba. E nessa lucha contamos com todos vocês. E nessa lucha nós sabemos de poder contar sobre todos vocês. Uma memória que pertence a todos porque a luta de liberdade da invasão espanhola nos rende protagonistas de uma história comum de guerra patriótica, mesmo se combate em tempos e lugares diferentes, mas por seus ideais de democracia, liberdade, justiça social. Valores que han animado a resistência e as revolucionas e as revolucionas e as revolucionas a conquistarli prima e a difenderli hoje. Hemos imparado invece a não abbaixar a guardia nos confrontos de quem ci vuole succubi, a não consemar as nossas páginas mais bellas e luminosas, a não dimenticar os exemplos de coragem, de altruismo, de determinação, de justiça e de solidariedade que l'hanno resa unica. hoje nós somos um esercito de soldados, mas não de queiros que promuovam a guerra, mas que contrastam quem, como os EUA e os seus países e os Estados Unidos, escolheram o terreno da violência para obstaculizarem os nossos processos de independência e de liberação. Os partidenses lutaram e mortam por a liberdade. Nós, no nosso país, estamos refacendo a mesma coisa, porque, como disse a ambasciatória de Cuba, também a guerra econômica estamos lutando, porque também nós estamos mortos por a liberdade. Por isso, nós temos resistido, resistido e sempre resistir. Porque, da uno sguardo esterno, l'Italia de hoje é soltanto un feudo de la Nato, uma complicitá schifosa com os nazistas e os ucranianos. E no, invece, c'è tanto de mais. Ci são compagni que resistem cotidianamente nos territórios, nos quartos e que não acertam esse estado de coisa. Ci são compagni que vanno em giro para o mundo a lotar contra o fascismo e que, a volte, cadam em essa luta. E, segundo me, quem tem dúvida da parte da scegliere all'interno de esta luta não pode ser definido um compagno. Chissá com os fascistas e os nazistas ucranianos não pode estar com nós. E este é o fiore de partidiano morto pela liberdade. E este é o fiore de partidiano morto pela liberdade.